Oração preparadora para todos Ó diviníssimo, meu amado Jesus, em quem a Santíssima Trindade depositou tesouros imensos de celestiais graças, Concedei-me um coração semelhante a vós mesmo, e a graça que eu vos peço nesta novena, se é para a glória de Deus, o vosso sagrado justo, e bem de minha alma. Amém. Pai nosso que estai nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, Não nos deixeis cair em relação a Hebraia e os homens. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é conosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o culto do vosso reino. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Pai nosso que estai nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas psicológicas, não nos ofendemos, Não nos deixeis cair em relação a Hebraia e os homens, assim como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é conosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o culto do vosso reino, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pai nosso que estai nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas psicológicas, assim como nós perdoamos os nossos de cada dia nos dai hoje, Não nos deixeis cair em relação a Hebraia e os homens, assim como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é conosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o culto do vosso reino, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Novena do Sagrado Coração de Jesus Orações finais ao Pai Eterno Ó Pai Eterno, por meio do coração de Jesus Minha vida, minha verdade e meu caminho Chego a Vossa Majestade Por meio deste adorável coração Os adoro por todos os homens que não vos adoram Os amo por todos os homens que não vos amo Os conheço por todos os que voluntariamente cego Não querem conhecer Por este divino iníssimo coração Desejo satisfazer a Vossa Majestade Por todas as obrigações que vos tem Todos os homens, vos ofereço Todas as almas redimidas Com o precioso sangue de Vosso Divino Filho E vos peço humildemente a conversão de todos Pelo mesmo, suavíssimo coração Não permitais que seja Por mais tempo ignorado por elas Que, meu tempo amado Fazer que vivam por Jesus Que morreu por todos elas Apresento também a Vossa Majestade Por este Santíssimo Coração Vosso servo, meu amigo E vos peço que concedês Se ocupam o Espírito Santo Para que, sendo o Seu Protetor O mesmo Santíssimo Coração Mereçam estar convosco Eternamente, amém Fazer que o pedido Que se deseja obter Com esta novena Oração Ó coração diviníssimo de Jesus Diviníssimo de adoração Dos homens e dos anjos Ó coração inefável E verdadeiramente amável Digno de ser adorado Com infinitas glórias Por ser fonte De todos os bens Por ser origem De todas as virtudes Por ser o objeto Em que mais se agrada Toda a Santíssima Cidade Entre todas as criaturas Ó coração Do Cícero de Jesus Eu profundíssimamente Eu vos adoro Com todas as forças De meu pobre coração Eu vos adoro E eu vos ofereço As adorações Todas Dos mais amantes Serapis E de toda Rosa Corte Celestial E todas As que vos Podem dar O coração De vossa Mãe Santíssima Amém Amém Amém